Quer que eu volte aí? Começamos? Então tá. Então vamos em frente. Tá tudo certinho? Então vamos. É bom assim, descontraído, né? Então eu tô aqui com a diretora Minnie Kert, do filme e série, né? Da série. Da série, no caso da série Under Pressure, Sob Pressão. Sob Pressão. Então eu gostaria que você me falasse um pouco desse projeto, por favor. Então, tem alguns anos atrás, eu tava grávida da minha filha e comecei a assistir muito a série médica, né? E via, né? Ao mesmo tempo na imprensa, no Rio de Janeiro, muitas matérias sobre como era uma loucura as emergências do Rio de Janeiro, de São Paulo, vários casos de pessoas, as emergências dos hospitais públicos, né? Como era uma vida tensa, assim, e com muitos casos sociais, assim, importantes, né? E vejo, né? As pessoas que usam a rede pública, como é difícil, né? Como tem vários problemas, a precariedade dos hospitais e das emergências do Rio. E aí, sugeri essa ideia na produtora, na conspiração, da gente fazer um projeto que fosse, um programa de TV que fosse, que abordasse esse tema, né? Com a realidade brasileira, com o povo brasileiro, com os problemas, enfim, todos que pertinentes à nossa cultura, enfim. E aí, demorou algum tempo, isso virou um filme, o Andrusha dirigiu o filme, e aí ele me chamou para dirigir alguns episódios da série, que agora está na Globo. Qual a duração dessa série na TV Globo? São nove episódios de 40 minutos, esse ano. Ano que vem, na segunda temporada, acho que são 12 ou 13 episódios também, de cerca de 40 minutos. Varia um pouco, tem uns de 40, uns de 50. É uma série escrita pelo Jorge Furtado, né? E com um grupo de roteiristas, que é o Antônio Prata, o Lucas Paraíso, o Márcio Alemão. E agora a gente tem um novo, que chama André, que começa a escrever a próxima temporada. Ele não escreveu a passada. E me conta, como é que tem sido a repercussão lá no Brasil, dessa série? A repercussão tem sido muito boa, as pessoas estão gostando bastante, a audiência está excelente. E, enfim, eu acho que tem uma coisa das pessoas se verem, sabe? As dificuldades que elas passam, a realidade delas. Eu acho que a série tem um aspecto documental. Ela tem uma linguagem que é uma linguagem crua, realista, meio documental. Então, eu tenho uma sensação de que as pessoas se veem, sabe? Como se elas vissem aquela realidade que elas vivem, né? Então, elas vão para uma fila do SUS, o que acontece ali. E eu acho que a série tem uma coisa muito humana. Os personagens são muito reais e a linguagem que a gente usa também. E trata, aborda muito a questão humana mesmo, sabe? Então, o doutor Evandro e a doutora Carolina, eles têm um lado humano de sofrer com o paciente, de querer ajudar, ao mesmo tempo de terem os próprios problemas. É muito real, não... Dá uma certa esperança, talvez. E não é glamourizado, é... Que algo mude em algum momento. Que algo mude. E tem um aspecto de, assim, denúncia também na série, porque, assim, na verdade, você está mostrando como a realidade é pra... Dolorosa. Dolorosa. Então, ela tem também esse aspecto, né? Então, no final de cada episódio, entra uma cartela falando sobre violência doméstica. No episódio que trata de violência doméstica. Ou num outro episódio que trata de doação de órgãos. Entra uma cartela, doe. Então, tem todo um aspecto de... Social, assim, né? De revelar uma realidade. Que talvez a gente não esteja habituado a olhar. E você... Você acha que essa série, ela vai durar anos e anos? Quem sabe, né? Isso aí... No momento, ela está indo muito bem. Está indo muito bem, é. Está tendo a necessidade. É, eu acho que a gente teve um reconhecimento artístico, estando aqui em Toronto, por exemplo, é um reconhecimento artístico de crítica. E tem um reconhecimento popular. Porque, assim, a audiência está muito boa. Então, isso é muito bacana, né? Quando você consegue atingir essas duas coisas. Você tem um reconhecimento artístico de crítica, tá? Num festival como o de Toronto. E, ao mesmo tempo, ter uma audiência muito boa, não é sempre que acontece, né? Então, é um momento bacana, assim. Entendo. E você participou na sexta-feira da apresentação? Sim, 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 sim. O que você achou das perguntas? Houve um pouco de empatia? Foi ótimo, o público adorou e interessado, perguntando, o Michael que fez as perguntas. Foi ótimo, foi super. A sala estava cheia, foi ótimo, muito bom. Então, tá, você tem algum projeto futuro seu? É, ano que vem a gente... Sim, eu estou fazendo um documentário sobre o Jorge Maltner, para a HBO, o poeta, né? Escritor, músico. E estou fazendo um outro projeto sobre o Refavela, o disco do Gil, também para a HBO, um documentário sobre o disco do Gilberto Gil, de 77. Que, então, falar sobre esse disco, como ele foi feito e construído e, enfim. Então, tá, agradeço. Agradeço a você. A sua vinda. Obrigada. Parabéns para nós. Para nós. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.